As capas de celulares estão cada vez mais na moda e o mercado oferece diversas opções. Nós convidamos a blogueira Ana Catarina Leda e fomos até a Aquarupa Informática e ela dá dicas de como não errar ao usar as cases. Confira com a gente! Oi galera, eu sou Ana Catarina Leda, sou do blogue Coisas da Cátia e hoje eu vim falar sobre uma moda um pouquinho diferente. A gente sabe que a moda não atua somente nas roupas, ela brinca um pouquinho no teatro, na decoração e quem diria que ela ia parar nas capinhas de celulares. Então, a moda das capinhas de celulares são bem ecíntricas, porque a gente pode combinar com a roupa ou não e na verdade ela pode até chamar mais atenção do que o próprio look que a gente está usando. E hoje o mercado disponibiliza uma infinidade de capinhas. Tem vários estilos, tem de acrílico, tem de plástico, tem de cristalhos varosos. Não é à toa que alguns estilistas agora em 2013 estão até pensando em criar uma coleção inspirada nessa onda de capinhas, porque vai ser a tendência de 2003. O que muita gente não sabe é como escolher a capinha, porque dependendo da situação, dependendo da ocasião, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher, assim como o nosso look. Por exemplo, em vez de trabalho, é bom a gente deixar de lado aquelas capinhas de criancinha, com Hello Kitty, Pikachu, enfim, a gente pode deixar isso para quando a gente for sair com os amigos ou então naquelas ocasiões mais informais. No meu dia a dia eu opto por usar essa capinha aqui de cristais preto, é mais discreto, melhor, porque eu vou para a faculdade ou então trabalho no blog. Então como eu tenho muitas reuniões, é melhor não chamar muita atenção com a capinha. Mas quando eu vou sair à noite, eu piro bastante nas spikes, nos brilhos, e quando eu vou sair com os meus amigos, até de bichinho, eu uso. Não tenho medo não. Bem, como eu falei para vocês, a gente tem uma infinidade de capinhas de celulares. O que eu posso mostrar para vocês primeiro, essas são as mais importantes. Elas geralmente são de plástico e tem essa cobertura aqui na lateral do iPhone, porque geralmente as crianças brincam e podem cair, enfim. Então ela protege bastante o celular. Na verdade, eu até recomendo muito, porque o meu andou tendo umas quedinhas e não foi muito legal. Além da Hello Kitty, uma capinha que é a que mais sai entre as divertidas, são as capinhas dos porquinhos. Elas vêm em várias cores e a gente pode ter visto em vários blogs, porque eu mesma já andei acompanhando e tem muita gente usando as capinhas dos porquinhos. Eu andei pesquisando e tem até mulheres mais velhas que vêm aqui na loja comprar as capinhas dos porquinhos. Bem interessante, né? Não são só as crianças que procuram, não. Agora falando da parte que eu mais gosto, que são as capinhas mais fashionistas. Dentre elas, tem as que eu mais gosto, que são as de faixinhas, que são as minhas preferidas, assim, que eu mais uso pra sair à noite com os amigos. E as de caveirinhas. Eu acho que as de caveirinhas são as mais, assim, descoladas, pras meninas mais antenadas, que gostam de moda realmente. Além disso, tem as capinhas com os cristais. As que mais saem são as capinhas com a bandeira da Inglaterra. Não sei porque que não é a do Brasil, né? Mas enfim, vai entender a moda. Nessa mesma vibe de azul, a gente pode encontrar também as capinhas com os cristalzinhos, os estrais, mais discreto, pra quem não quiser muito brilho no seu celular. Além dele, tem aquelas outras que imitam os cristais, que são as capinhas de acrílico, mas que na verdade imitam os estrais, mas que não são estrais de verdade. Mas se você for um pouquinho mais discreto e não quiser muita coisa no seu celular, dá pra gente optar por capinhas mais neutras, como aqueles tons de azul, de azul claro, de preto, de branco. Como esses exemplos, eu escolhi aqui uma capinha mais neutra, com preto, mas que ainda assim tem um pouquinho de brilho, que dá pra você usar um pouco, mas não tanto. E as capinhas que tem aqueles, como os bigodes ou mustagens, que a gente chama na rede da internet. E pra provar que essas capinhas estão realmente em alta, não é à toa que a personagem da Giovanna Antonelli veio com tudo nessa novela das oito, a Elo, usando essa capinha de soco inglês. Eu não aguento essa mulher novela usando celular e usando um soco inglês, porque eu tô louca pra comprar. Agora, se você é homem e achou que você vai ficar de fora dessa moda, eu acho que você tá bem enganado. Eu andei pesquisando e vendo que os meninos também estão super antenados nessa moda. Na verdade, as capinhas que eles mais procuram, as cases, como a gente também fala, são essas capinhas com logomarcas de cerveja, de refrigerante, enfim, de várias coisas. Mas, entrando nessa onda do MMA, que é uma coisa que veio super em alta, os meninos também estão procurando as capinhas do MMA. Então, se você é menino, quer apostar, não tem... Desculpa, tem capinha pra você sim. Bem, isso aqui é só um pouquinho desse universo de capinhas que vem agora em 2013. Eu espero ter contribuído com vocês e que vocês tenham aprendido um pouquinho dessa moda. Mas, quem quiser tirar alguma dúvida ou criar alguma sugestão, é só entrar no meu blog, o www.coisasdacate.com. Eu queria agradecer a Jacine muito pelo convite de estar aqui no Estilo TV e até a próxima.